E aí, terceiro! Sim, hoje é o pão infinito das duplas coloridas. Olha, time azul! Vai, vocês batem palma pra gente. Eu sou o Smurf. Vitor, me bota com a do Smurf. Eu quero ser o Smurf. Time dos Gêmeos do Paris! Bota a gente. Bota de neve. Bota que legal. O Torabia tá batendo palma. E agora, dupla busta de preto. Agora ele, no caso, seria o quê? Ele, no caso? Eu acho que seria a combinação afrodisíaca. Vai tapar com sushi. Vai sushi. Vai sushi. Ou sushatapar. Sushatapar. É. Ou se não, sushi. Que é a mistura do sushi com o acarajé. Ou se não... Vamos para com essa porcaria. É, vamos pro gol infinito. Você já sabe como é a regra. Pelo amor de Deus. Como você não sabe? A gente tem 177 quadros de documentos que vocês gostam tanto. Mas talvez o cara pode chegar no canal agora. Entendeu, Carlos? Então se inscreva aí se você chegou agora no canal. Pelo amor de Deus. E pra ser legal, você dá uma olhada nos vídeos aí. É isso aí. Eu fiz tatuagem e me machuquei. É uma tatuagem que imita o machucado? É. Ai, 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 ai. O copo sumiu, velho. O copo ficou quebrado. Eu vou ter que ir trocar. Para, para, para. Tem juiz aqui e eu que mando nessa bagagem. Então vamos começar. Você já sabe a regra. E vamos pro jogo. Um, dois, três, quatro. Aquela vozinha chata que a gente tá no ouvido. Vamos começar. Vamos começar. Ah! 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 É isso, é isso. E aí, beleza? Ah! Assim que ele cumprimenta o pessoal, brother. Vamos nessa. Galera, vamos começar o desafio? Bate-pira, bora. Ô, quem de você vai representar no dois ou um lá? Pra ver quem vai começar. Logicamente que o oi, né, meu filho? Esse povo que tem esse oi chininho, vai ser tudo nerd. Vai lá, abre. Vem que eu já tô aqui. Abra seu olho. Abra seu olho. Abra seu olho. Abra seu olho. Vem que eu já tô aqui, ó. Vem que eu já tô aqui, hein. Quem ganha já começa. Vem que eu já tô aqui, hein. Vai lá, meu filho. Vou fazer a massagem aqui. Vem. Vou fazer a massagem aqui, ó. Vou fazer a massagem aqui. Vem. Eles tão aquecendo no dois ou um, mano. Sabe jogar ru? É porque tá frio pra caralho. Sabe jogar ru? Não, vamos fazendo ru. Ó, a gente vai jogar ru. A gente só vai jogar ru, mas vai ganhar. Mas pra você descobrir como jogar ru, você vai lá, irmãos louco, quando voltar. Vocês vão ver lá. Segunda-feira, ó. Segunda-feira tem um especial ru pra vocês, vai. Tem leão, ovelha, tigre e trouxemos todo mundo no barco. Esse é o jogo, vai. Um, dois, três e ru. Perdeu. Você já não é o primeiro. Vamos decidir no x1, hein, parceiro. X1 não vai, não. Vem com ele e cobre, hein. Dois, três e ru. Um, dois, três e ru. Eeeeeee! Ele já não começou. Ai, ai! Não, peguei no braço e me tirou, safado. Ai, não é no braço, não. O Túlio ganhou. Quem não conhece esse jogo provavelmente já não entendeu nada, mas segunda-feira no canal Human's Low volta os vídeos lá, um dia sim, um dia não. A gente vai fazer vários vídeos legais e lá você vai aprender a jogar esse rum, que é o jogo que a gente joga. Rum não, rum. Então ficou assim, primeiro time do Túlio, depois o time do Vitor e por último o time do Owen. E depois os outros três integrantes intercalados. E aí o que acontece, um integrante da tupra vai saindo. Aí pra quem sobrar, entendeu? 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 Deixa o Patrinho começar a gente ter estratégia. Olha o Túlio roubando. Então vamos então, vamos começar agora. Errou, 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 errou. Errou, 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 Vitor não. Não, Vitor não. Não é assim que se faz. Eu vou escolher o futebolinho desse menino. Vou dar a bola aqui que eu vou começar. O juiz não falou já? Falou sim. 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 Calma, de novo? Eu que mando nessa bag... 1, 2, 3, e valeu 2. 1, 2, 3, e valeu 2! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10. Tchau, 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 tchau. Pra empurrar, pra nesse desafio o Bahia deu tchau, 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 o Bahia sai, ficou o branco e o azul, tchau. Branco e azul, agora o clássico. É o clássico. Quem vai vencer? É o clássico. Os irmãos Lula ou os lindos banheiristas? São gemes. Os gemes em abórdia. Os que não estão no banho. Cê que é ação versus irmãos Lula. Os irmãos estão espertos. Ô, Tulinho, lembra que no vídeo lá... Eles sacugaram os goleiros, filho. É a hora da revanche. Eu guardo o rancor, hein? Eu guardo o rancor, irmão. Ó, chutou pra fora porque quis, então quer dizer que ele não dá vida pelo banho. Ele tá chutando pra fora e não quer gravar lá. Suado! Não gosto da hora. Isso aí. Oh, vou chorar. Não chorar não, parceiro. Cê fica roubando, tia. Cê rouba, parceiro. É feio. É feio isso. Vai me tocar, me toca. Não vai tocar. É feio isso. Gente, não façam isso. Porra! O doce está aqui valendo. Sim. A graça desse jogo é fazer gol. Ele só tem que fazer gol. Não precisa fazer golaço. Aí quando você quer fazer gol, você erra. Mas tudo que tem, eu estou aqui agora. Não vamos, nós já ganhamos já. Ai, sobrou de azul contra dois branquinhos. Vamos ver. Ei, Tulinho, bora. É a hora de nós ganhamos. É a hora de nós descer o sabugo neles. Um, dois, três e valendo! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 não precisa disso. O que eu vou ver? Eu não entendi. Você voltou ali no início, tá vendo? Ó quem chutou primeiro lá, o Tolinho, então ele ganhou. Ganhei, tá? Ganhamos! Rapidão, eu acho que nas próximas agora, vamos fazer assim, se sobrou um de um time contra dois, é melhor fazer intercalada, deixar mais justo, senão... Era pra ter feito isso. Era, né? Mas tudo bem, eu perdi, mas eu vou na próxima. Segunda rodada, eu quero ver todo mundo enfileirado, viu? Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1... Ele vai fingir que vai querendo, ele vai fingir que vai querendo que errou meu pé, aceito, derrou meu pé, aceito, derrou meu pé. Olha como está triste o rei das embaixadinhas. O baileiro é bonito na zona, eu estou analisando. Seria o que? O Jack Chan ali? 1, 2, 3, 5, valendo! 1, 2, 1, 3! Eu errei 4 vezes. 4, total de 4. Eu errei 2 vezes. Eu me senti uma triste a meza. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1. rapaz 3 tabis, a trave está mal suada, 3 bolas no mesmo lugar eu acredito no Patrick, valeu agora é mano a mano, agora é papai, segura o pai vou ganhar pra vocês, melhor que os banheiros 1, 2, 3 de salento 1, 2 é o nome, grito nunca, nem eu nunca fiz isso e ele bateu na bola de volta passa fora, passa seu descarado passa I don't believe, I don't believe, que é um monte de ninguém, eu falo believe não acredito ô Patrick, eu estou sobrando pra você ô que merda foi isso aqui foi engraçado meu Deus Patrick, guerreiro Patrick, guerreiro Patrick, guerreiro Patrick, guerreiro 1, 2 3, 4 1 2, 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 5 6 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10 9 10 11 12 12 1 12 1 2 2 1 2 2 Dois, três, um, seis, 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 quatro, um, dois, três 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 pre College of classes 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Sabe por que Nós não tá ganhando? Posso falar por que Nós não tá ganhando? Porque o Caio é tão burro que ele mudou a regra e Nós só vai ficar perdendo. Ele mudou a regra, cara, roubou pra você. Sabe o que eu quero, Caio? Quer trocar a minha zoaã! Eu disse pra doar mim! 3 e 2, 1, valendo! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 11! 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sim, valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 3, 4, 7, 1,ビ! Eu falei! Deus do работает! Deus do é pra vocês! Ui! Você ganhou as flores que eu nunca vi, nunca! É, realmente vocês foram inteligentes em jogar onde uma não tava pra tentar bloquear. É uma forma de jogo, nenhum paredão não gosta de parar. Vocês têm que agradecer muito o Caio, que mudou a regra. É isso, Caio, é isso. Vocês têm que ver se é muito o Vitor, que errou duas vezes de primeira e quer me culpar. Que começa a intriga, deixa vocês brigarem e eu ganhei. Não, não, não. O importante é que eles ganharem, parabéns para os vencedores. É a primeira vez que eu ganhei, parabéns. Tá profissional nessa bosta? Inédito, inédito. Caraca! É a primeira vez que o Patrick ganhou, muito bem, Paratric. Parabéns, irmão. Tô muito triste em perder. Tamo junto. Olha aí, se inscreve no canal. Deixa o like também nesse vídeo, por favor. Se eu competir, vocês foram invictos, 3x0. 3 sinais consecutivos, é isso, cara. É isso, rapaz. Se is crazy family! Banheiristas International. Tem uma chuteira pra cada dia. Hoje eu vou com a colorida, mas eu saio com a cinza e o meu pé. Tem uma chuteira pra cada dia. Hoje eu vou com a vermelhinha, mas eu saio com a branquinha e o meu pé. Tenho uma chuteira pra cada dia. É, meu filho. Meu Deus do céu, esse pé aí tá mais rodado que prato de micro-ondas. Lá vem um homem macaco correndo atrás de mim. Um homem macaco que não tem alma e nem coração. Co. o ta Tchau.